E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com The Witcher 3, trazendo aqui hoje a última bomba aqui, a Samun. O nível comum dela você já tem no seu estoque, que você ganha logo no comecinho da campanha principal. Você já ganha o diagrama. Os outros você vai ter que comprar, ou achar pelo jogo, mas eu vou dar a localização aqui de onde você compra, porque é o único local que você consegue saber que vai ter. Os outros você depende da sorte. Então, logo aqui em Novgrad, ao lado do baú, você tem aqui o Herbalista, você vai vir aqui falar com ele. A Samun, quando explode, ela libera um grande raio de luz que cega quem tiver próximo. Cega só por algum tempo, tá? Não é pra sempre. E no nível superior, que é o último, quando ela cega o oponente, o primeiro golpe que você der nele, vai ser um dano crítico automaticamente. Então, isso já dá uma boa vantagem pra você. Aqui você tem a Samun melhorado, né? E já volto com o segundo local. Voltando aqui, o segundo local é aqui em Ilias Skellid. Você vai falar aqui com o Gremist, aqui no acampamento dos Druidas. O ícone dele tá... Ah, tá aqui atrás de mim, cês tão vendo, né? Não dá pra mostrar. Só lembrando que antes de... O que você quer agora? ... poder comprar qualquer coisa dele... Tem algo bem. ... você tem que ter feito uma missão pra ele, que ele vai te pedir pra fazer algumas coisas. E quando você concluir todas elas... ... você vai poder comprar os itens dele. Tá aqui a Samun superior, né? E... Quanto aos ingredientes... Até mais eu, prefi... Todos eles você vai ter à venda aqui pelo próprio Gremist. Com exceção do Dente de Nevoloso. É, Nevoloso, pra quem não sabe, é um monstro que fica quase invisível quando você tá lutando com ele. E... Não tem muitos locais específicos, assim, que eu me lembre que você enfrenta eles. Mas... Ao fazer a quest de amizade aqui do Gremist, você enfrenta vários. Tipo assim, uns 10, 12, entendeu? Em seguida. Tem uma parte também da campanha principal, mas já é bem no final do jogo, então... Então, quando você for fazer a quest dele aqui, você já tenta pegar esse dente lá, não bobeia não. E... Todos os outros você consegue comprar aqui. Dando um destaque só pro Ether, que você vai ter que comprar a fórmula dele aqui. Ether é uma substância alquímica que ninguém vende. Você tem que comprar a fórmula aqui do Gremist, por exemplo. E fazer esse ingrediente, entendeu? Então, era esse aqui, provavelmente, o último vídeo de bombas e de The Witcher. Pelo menos até a próxima expansão aí. O pessoal já deve estar de saco cheio já de estar vendo todos esses vídeos de poções e bombas em seguida aí. Mas é porque tem bem gente que procura aí, né? Então, era só isso aqui nesse vídeo. Valeu, falou. Até a próxima.